Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Brejetuba O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado a essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você selecionar pessoal a opção Cidadão Web, ok? Selecionou, aguarde um pouco e faz o que se pede Estádio pessoal, você seleciona Espírito Santo e Prefeitura Municipal de Brejetuba mais abaixo, ok? Pronto pessoal, clicou em acessar E você faz o que se pede aqui novamente nessa próxima página Emitir pessoal, do lado direito, você te dá um negativo de contribuente, ok? Aguarde um pouco CNPJ, do lado direito novamente, você seleciona o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Clica em continuar pessoal, e pronto Agora aqui do lado direito, baixinho, pequenininho aqui pessoal É só você clicar nessa impressora aqui, ok? Pequenininho E pronto pessoal, você aguarde um pouco aí até que seu documento seja impresso, ok? Esse daqui foi o site para a emissão da CNPJ do município de Brejetuba Muito obrigado pela sua atenção Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!